Eu sou do Sul Com Martinho Francisco Programa Eu Sou do Sul Meus amigos de todo o Brasil Mais uma vez sejam vocês bem vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul Falamos aqui do Parque Farroupilha A maior concentração do mundo em preservação da cultura Neste mês Farroupilha E nada mais justo do que homenagear a cada um de vocês Engajados em nosso projeto Estamos aqui no Piquete Os Fronteiriços Que agora também é a casa dos piazitos E do projeto No Bolso de Uma Bombaixa Não Cabem Drogas Ao lado aqui da Vera Lima Cerone Ao lado aqui do Expedito Abraão e os Campeiros Expedito Júnior, enfim Que também tem contribuído de uma maneira muito especial Além de todos aqueles que estão enganjados nesse projeto tão especial Que está salvando vidas, salvando famílias E é o que realmente nos interessa Mas o programa é de música E eu convoco e convido O Expedito Abraão e os Campeiros para cantar Deus Quem Sabe Está no ar Programa Eu Sou do Sul Vamos que vamos Percorrendo o Brasil lá fora Com meu canto que marca a gaúcha Nesta sina vou fazendo história Mas não perco a essência pura Dos meus sonhos de mostrar ao mundo Dos valores do meu povo amado Se o meu braço tem vigor Tome na garganta eu não abençoado A estrada longa eu não abençoado O carinho do povo é o que move Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus, quem sabe A estrada longa eu não abenço O carinho do povo é o que move O carinho do povo é o que move Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus, quem sabe De menino criei a esperança Levar música aos corações Multidões sorrindo e cantando Demonstrando suas emoções Melodias e amor e paz Integrando todas as nações Se o que cantam Se o que canto sai da minha alma Que se espalhe por mil gerações A estrada longa eu não abenço O carinho do povo é o que vale Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus, quem sabe A estrada longa eu não abenço O carinho do povo é o que vale Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus, quem sabe 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 Expedito, Abraão e os campeiros E realmente, né? Que Deus esteja abençoando cada família, cada lar E hoje temos uma presença ilustre aqui no nosso programa, né? A gente estaria completando 100 anos Gildo de Freitas Um dos maiores trovadores da história desse Brasil querido E que está sempre ao nosso lado aqui, né? Mas nós também estamos aqui hoje para De uma forma muito especial Conceder a esse cidadão e os campeiros Expedito Abraão Expedito O título de Embaixador da Paz Pelos trabalhos realizados Pela forma como tem conduzido acima de tudo Em nome da paz, ordem dos agentes da paz e da solidariedade Convido a Vera, então Para que entregue aqui a vocês, Pedito E aos campeiros Esse título tão importante É que eu tenho certeza que Está em boas mãos É isso, Vera Bem-vinda ao nosso programa É isso Buenos dias Muita honra Passar as mãos Deste gaúcho de fato Que representa a música sul-brasileira De quem eu sou fã Há muito tempo Há muito tempo Sempre cantei as músicas dos campeiros E hoje nós temos a alegria A benção de estar com eles Parceiros da nossa peleja Que no bolso de uma bombacha não cabe drogas E esse cidadão Esse poeta Esse músico Esse gaúcho de fato Com o filho ali Que representa tudo que nós queremos A preservação da família A nossa cultura Então, Expedito Tu é mais que um soldado da peleja Tu é mais que um parceiro Nós estamos Eu estou muito emocionada De tu de fato e direito A partir de hoje Ser o embaixador da paz Tá certíssimo E está em boas mãos aqui Né, Expedito? Poxa Parabéns, né? Eu estou com os olhos emarejados Estou realmente emocionado Me pegaram assim Me pialaram Fui pialado nesse momento Que alegria, Martinho Que alegria, Vera Seroni Que alegria estar mais uma vez No Eu Sou do Sul Onde você Juntamente com a Vera Seroni Vem lutando Em prol dessa cultura Gaúcha Serrana Sul-brasileira E esse lema tão bonito Que no bolso de uma bombacha Não cabem drogas Esse legado Que vocês estão deixando Eu, meu filho O Lucas Nossa cordonista Toda a família A minha família E a família Os campeiros A gente abraçou essa causa Juntamente com vocês Algum tempo E esperamos que realmente Drogas Não caiba em bolso algum Que realmente As crianças Do nosso querido Brasil Desse mundão De meu Deus Elas vêm me ocultuar Música Realmente E não drogas E A felicidade de estar aqui Um dos ícones Da música sul-brasileira Gildo de Freitas Olha o legado Que esse homem nos deixou Tem que falar Do José Mendes Tem que falar Do Teixeirinha Nós estamos aqui Na figura Nessa estátua Do Gildo de Freitas É uma alegria Muito grande Obrigado Vera Beijo no teu coração Sou teu fã também Você é uma escritora Uma poeta Uma defensora Dessa causa Tão nobre E você Martinho Esse homem Que veio abraçar Juntamente com ela Tu é o pai das crianças Então meu irmão Muito obrigado De coração Muito obrigado Não mereço tanto Meu povo Não mereço tanto Certíssimo Está em boas mãos Mais um título E nós estamos lembrando Para você De todo o Brasil Falando em nome Da UAPAS Ordem dos agentes Da paz e da solidariedade Que ao conceder Um título De embaixador da paz É todo um estudo Que é feito anteriormente Pelo trabalho realizado Nós temos também Alguns títulos De embaixador Mirim da paz Que é algo inédito No Brasil Estamos desenvolvendo especificamente Aqui no estado Do Rio Grande do Sul E todas aquelas Crianças Jovens Adolescentes Que se destacarem E que fizerem o seu trabalho De preservação da cultura E que tenham esse motivo Todo especial Será concedido sim Que nós queremos ter É Até eu brincava Com o presidente Vera De que nós precisamos Ter um milhão De agentes Da paz e da solidariedade Queremos e vamos conseguir Tá bom? Então faça a sua parte Sem dúvida nenhuma Daqui um pouquinho Aqui no nosso programa Eu já vou pedir Para o Expedito Cantar mais uma canção Nós vamos trazer Que nós estivemos Também em Viamão Né? E lá E fomos lá Na Armada Grande Né? No CTG Em Viamão Onde Tinha um tal De boi roleado Rapaz E vocês vão ver aqui Tivemos a oportunidade De saborear Né? E a gente já vai trazer Então aqui Essas informações E também um pouquinho Do desfile que aconteceu Em 20 de setembro Aqui em Viamão Na primeira região tradicionalista Tá certo? Vamos encerrar aqui o Expedito Vamos cantar aqui Para esse povo aí Vamos cantar uma música Que o momento todo Reflete Estamos aqui No Parque da Harmonia No Piquete Os Fronteiriços Da nossa E vocês Da Vera Saroni Martim Juntamente com a Valéria Nossa patroa Muito obrigado pela acolhida A Valéria Essa pessoa Um grande quilate Que nos recebeu também Nós foi também Presidiar nosso espetáculo Em Nova Prata E vamos cantar um canto Terrunho Pode ser? É desse jeito O Expedito Abrão E os Campeiros Em Galera Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura Tem amor E aqui No Som do Sul Tem tradição Com Martinho Francisco E Vera Saroni Quando uma gaita Chora Chora Minga O meu peito estremece É um grande que floresce No braseiro de um fogo de chão Na seiva pura do chimarrão Lembrando nossos ancestrais Emcemos Tempos bons Tempos bons Que não voltam mais ... Tempos bons E não voltam mais, e nos enchem de emoção Isto é o Rio Grande dançou Tem cultura, amor e tradição Desprovando a patas de cavalo O meu canto é cambeiro eterno Gota na alma e no coração É o Rio Grande dançou E não voltam mais, e não voltam mais O cheiroμα é o Rio Grande dançou E não voltam mais, e não voltam mais E não voltam mais Nas bailantas de um fundo de campo O ponteio de um violão Jogo de osso, carreira e castração Ainda estão presentes na alma Os farapos peleando com calma E o grito de sepete arajú O nosso transalo de couro cru Pego de touro em alguma canhada Um laço transado de couro cru Pego de touro em alguma canhada Estou em um grande doção Tem cultura, amor e tradição Desbravado a patas de cavalo O meu canto é campeiro eterno O meu canto é campeão 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 Uma alma e do coração. Três, quatro. Uma obra de arte produzidas em Gramado. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Uma cooperativa que apostou e acreditou no potencial de sua região, mesmo quando nem todos acreditavam. Uma cooperativa que inova em geração e distribuição de energia e que tem a relação de proximidade e confiança com o associado, como sua principal razão de existir. Ao longo de uma história de superação, a Creluz vem se desenvolvendo com coragem, atitudes empreendedoras e gestão equilibrada. Creluz. Energia limpa, renovável e sustentável. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Valeu meus amigos, voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul. Você do AgroCanal, do Canal do Boi, você de todo o Brasil, país do Mercosul. Eu me encontro aqui no CTG Armada Grande em Viamão. Ele tem 47 anos, é isso? 47 anos. E hoje estamos aqui diante do Boi Roleado. Boi da Roleta. Boi da Roleta, quantos anos faz que já está sendo feito? É o quinto, quinta edição. Tá certo, você já está vendo imagens, mas quando tu assa o boi na Roleta, tem que ter a carne, o boi, aquela coisa toda, muita fumaça no os olhos para chorar. Muita fumaça no os olhos. Não é só a cebola que vai chorar, né? Não, não. E tem que ter um gaiteiro. Mais aí. É esse o Eduardo que vai tocar para a gente aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Toca aí Eduardo, 10 aninhos desse jeito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Alô amigos, nós somos do Grupo Manotaço. Nós também estamos no programa Eu Sou do Sul, Irmã Silveira. E também no projeto Piazitos, no bolso de uma bombacha, não cabem drogas. E o Grupo Manotaço, sempre com essa causa nobre, toca desse jeito pra você. Tchau, tchau, tchau. Se a lata para essa parada eu também toco, no meu rebrote já não vivo mais sozinho Se a lata para essa parada eu também toco, no meu rebrote já não vivo mais sozinho O Cicred é para você Não somos um banco, somos uma instituição financeira cooperativa Possuímos um portfólio completo de serviços para você Conversamos e entendemos o que você precisa E a partir disso oferecemos a melhor solução de acordo com a sua necessidade Estamos presentes em todas as regiões do Brasil, com mais de 1.600 agências Somos a única instituição financeira em mais de 205 municípios É por isso que o Cicred é para você Vem crescer com a gente? Sim, Cicred! No bolso de uma bombacha não cabem drogas! No gentil oferecimento do Cicred, gente que coopera cresce Estamos no norte do estado gaúcho, oeste catarinense E agora também no sul de Minas Gerais Cicred, Alto Uruguai Aí que tem nos dado tanto apoio, né Vera? Para esse projeto tão especial Piazitos no bolso de uma bombacha não cabem drogas Vera, hoje estamos trazendo mais um campeão Um campeão, uma novidade que nós programamos Nicolas lá de Ivoti Fala um pouquinho desse menino aqui Rapaz que estava falando com os pais dele aqui Tem um paiol lá, rapaz que não cabem mais os troféus Aquela coisa toda, né Tchê? Não tem que... É, é isso, Nicolas Bem-vindo mais uma vez, Vera Obrigada Bom, o Nicolas é um piazito que está chegando Entre tantos filhos que nós temos, né? Graças a Deus Vão ter que aumentar o feijão, né Tchê? Pois é Que a peleja cresce E essa é a ideia, né? Então o Nicolas é um outro campeão Assim como o Rick e tantos outros que estão aqui Que aonde vai, encanta, né? É um talento esse menino Canta, toca E hoje ele vai fazer uma homenagem especial Ao lado de Gildo de Freitas Que é o que a gente quer passar para essa gurizada Não deixar esse legado morrer Da nossa cultura, né? Da nossa peleja que no bolso está bombacha Não cabem drogas E está aí Um talento que não vai deixar morrer A nossa esperança e a nossa luta Bem-vindo, Nicolas A família Piazitos E aí, Nicolas? Fala um pouquinho para nós aqui Já dá o número do carrapato Tem vaga na segunda-feira aqui Já vamos tocar ali baile Porque só o que está sobrando agora Tudo bem? Bem-vinda Obrigado O número é 995-4272-88 Que é o número do meu pai O código é o 51? É, 51 Toca baile, casamento, aniversário, velório, tudo? Sim Tá certo O que é que vamos tocar? Que homenagem que tu vai fazer hoje aqui no nosso programa Finalizando aqui o quadro Piazitos no bolso de bombacha Não cabem drogas Tocar reconheço que sou grosso Ah, sim É O Gildo de Freitas aqui Que estaria completando 100 anos De uma história maravilhosa, fantástica, né? E acima de tudo Provando que ser um dos maiores trovadores, né? Que esse mundo conheceu E o Nicolas Faça a belíssima homenagem Assim estamos encerrando o nosso programa O Sul do Sul Que volta no próximo domingo Neste mesmo horário A todos vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até lá Fiquem com Deus Fiquem com Deus Eu não tive tempo de ser vagabundo Porque quem trabalha vergonha não faz Eu trabalhava, ajudava os meus pais Fiquem com Deus Sempre levei a vida de peão Porque no tempo que eu era rapaz Qualquer serviço Qualquer serviço é uma diversão Tava no campo cantando pros bichos Porque pra cantar eu trouxe vocação Por isso até hoje Por isso até hoje tenho por capricho De conservar a minha tradição E quem conhece o sistema antigo Também por conta da minha tradição Se eu estou mentindo São documentos que eu trago com ti Porque o respeito Porque o respeito eu acho muito lindo E quem conhece o sistema antigo